Um protesto para quebrar o silêncio e acabar com a violência. Crianças, homens e mulheres saíram hoje em carreata na serra numa forma de protesto contra a violência que atinge as mulheres. O Espírito Santo é o estado que mais mata mulheres no país e as pessoas querem dar um basta nessa realidade. Ela esconde o rosto. Havia agressões físicas. O que ele fazia? Físicas e verbais. O que ele fazia com você? Tapas no rosto. Quem batia era o próprio marido. Ela foi vítima da violência que via dentro da casa dela desde criança. Minha mãe por muito tempo sofreu esse tipo de agressão. Quando eu cheguei da escola uma vez, minha mãe estava com o olho roxo. Então, naquela época, eu não sabia o que se podia fazer e o quanto isso era errado. Hoje a vida é diferente. Criou coragem, se separou, mas não esqueceu o passado. Por isso, ela estava entre as centenas de pessoas que foram às ruas para protestar contra a violência doméstica. Mulheres, homens e crianças carregavam bandeiras. O pedido era pelo fim do silêncio. Silêncio que, no tempo da juventude da dona Deni, era só o que restava para a mulher. Ela era dominada, né? Primeiro pelo pai, depois pelo marido, né? Então, ela não era dona de si mesma. Pais e mães trouxeram muitos meninos para participar da manifestação. É para aprender desde cedo o que não pode fazer. A Esther de apenas 12 anos também já sabe de uma lição importante. Nós estamos aqui para quebrar o silêncio de cada um. Para que cada um possa falar para todas as pessoas, né? Para a polícia dar um jeito nisso. E mesmo quem não tinha carro, deu um jeito de participar da manifestação. Olha só esse ônibus aqui, está lotado de gente. Tem criança, tem homem, tem mulher. Todo mundo veio participar. Do município da Serra, os manifestantes seguiram em carreata até a Orla de Vitória. E a carreata chegou até a Avenida Dante Michelini, em Camburi. A repórter Dani Carla está lá e conversa com a gente ao vivo. Dani Carla, muito boa noite. Boa noite, Tede. Boa noite a todos. Tede, os participantes da carreata se encontraram no cruzamento das avenidas Dante Michelini e Adalberto Simonnader por volta de 4h30 da tarde. E vieram até esse ponto da Praia de Camburi, onde nós estamos, na altura da Mata da Praia. Pode ver que tem muita criança participando do protesto, né? Aqui eles fizeram uma pontifagem, distribuindo material de campanha contra a violência doméstica e, principalmente, a violência contra a mulher. Como já foi dito aí na reportagem, já foi feita aqui a distribuição de brindes e agora os participantes estão assistindo ao show de um cantor gospel. Os organizadores TED estimam que mais ou menos 5 mil pessoas participaram do evento. TED? As crianças estão animadas aí no protesto. Dani, muito obrigado pelas informações ao vivo. É o protesto de hoje e faz parte da campanha chamada Quebrando o Silêncio. Ela já existe há 11 anos nos países da América do Sul para combater a violência doméstica. Essa campanha acontece sempre no mês de agosto.